Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada eu peço que deixe o like aqui embaixo, galera se inscrevam no canal, a gente tá rumo aos 18 mil inscritos. Mano, e a gente tem um desafio de fazer cosplays de Jujutsu Kaisen, mais especificamente Itador Yuji. Enfim, dá aquela moral mano, se a gente chegar em 20 mil inscritos até dia 1º de agosto, eu vou pintar o cabelo de rosa, fazer a barba, meter a roupa do Itador Yuji e vamos fazer aquele cosplayzinho gostoso, né mano? Enfim galera, então, mano, olha a aba comunidade que lá eu expliquei direitinho como é que vai funcionar. Eu tô arrotando aqui, peraí que eu acho que a música tá meio alta. Enfim galera, esse é o meu jeito gente, desculpa, esse é o meu jeito ninja de ser. Ou melhor, meu jeito herói de ser. Galera, antes de mais nada, olha isso aqui velho, plus ultra mano, eu nem gosto de Boku no Hero, né? Então, mano, e ainda vai ser o rap do Miro. Tô sendo atacado aqui mano, só vi uma bruxinha. Mano, a gente vai ver o rap do Miro, né? Que Miro? Miro na... Isso aí é antigo, é só pra quem sabe. Ah, piada ruim. Enfim, o rap do Miro do Boku no Hero Academia. Vou salvar 1 milhão. Mais um Nerd Hits dos 7 Minutos. Então, Lucas RT e Gabriel Rodrigues é nóis mano. E toda a produção dos 7 Minutos não é babando ovo, mas os caras são foda bagarai. Gente, eles lançaram, a gente traz aqui, né? Inclusive, vai sair sobre o anime Goz, né? Vai sair o segundo capítulo, ou melhor, segunda parte da primeira... Enfim, vocês entenderam. Vai sair aqui no canal o meu feedback, assim como eu fiz antes também. Então, espero que vocês gostem, né? Principal. Então, galera, vamos... Já deixa o like. Não se esqueçam, a gente tá chegando aos 18 mil. E a gente tem um desafio de 20 mil inscritos até dia 1º de agosto. Então, dá aquela moral, dá aquela força. E bora lá. Deixa o like, famílio. Esse é do Gabriel Rodrigues. É nóis. Nerd Hits. Caraca, mano. E aí, se perguntar quem eles são, esse é o ano do B3, representantes do Japão. Pra provar que minha individualidade vai me tornar o sucessor normal. Eu tive que superar as estrelas. Os sonhos sempre foi serói. Mano do céu. Tô arrepiado, mano. Vou salvar o milhão. Vou salvar o milhão. Meu nome é milhão. Droga da milhão. Sempre que as pessoas falarem que você não pode seguir seus sonhos, levante a cabeça e tente de novo. Já caí tanto e me levantei. Nunca parei. Pois o herói sempre vai lutar com sorriso no rosto. Sim, é difícil. Isso é muito difícil. Deixa partir do corpo intangível. Eu fui capaz de dominar minha individualidade pra ser o melhor nisso. Não sou só, mas não sou só alguém que trabalhou duro pra assumir o topo sozinho. Pra me tornar o herói número um, eu sou capaz de fazer o possível. Se eu uso o meu poder, não consigo enxergar. Se eu não posso estudar, não posso estudar, não posso sentir e nem respirar. Esse poder pode me matar. Pra provar que minha individualidade vai me tornar o sucessor normal. Eu tive que superar as estrelas. Tô sonho sempre foi serói. P-P-Power! Eu transformei trabalho duro e puro poder. P-P-Power! Se não souberem o quanto eu me esforcei pra chegar até aqui. Eles nunca vão conseguir tocar em mim. P-P-Power! Eu sou Lemilion. Vou salvar o milhão. Meu nome é Milho. Jogada Milho. Nunca achei que seria o herdeiro do Amphora. Eu mais sempre ganhei minhas batalhas. Sorrindo é isso que sempre me faz vencer. Nós temos que salvar a Eri do Overhaul. Eles querem roubar nosso poder. Isso não vai acontecer. Então deixa comigo. Eu sou intensivo. Atravessa as paredes. Eu sei que consigo. Enquanto todo mundo eu estiver vivo. Não deixo ninguém machucar meus amigos. Enquanto Eri tava na pira da arma. Não pensei duas vezes na frente da vara. Perdi minha individualidade. Perdi ser Night High que morreu por me ajudar. Ainda existem pessoas pra salvar. Por isso que eu não vou parar. Eu tive que superar as estrelas. Meu sonho sempre foi ser óbvio. Eu transformei trabalho duro em puro poder. Se não souber é o corpo. Eu esgostei pra chegar até aqui. Eles nunca vão. Conseguem não ganhar dinheiro. Eu sou Lemirão. Vou salvar o milhão. Caraca, mano. Que nerd hits. Foda vai ganhar aí, mano. Nossa senhora, mano. Que que foi isso, gente? Meu Deus. Olha, Gabriel Rodrigues, mano. Que que foi isso, Gabriel? Caraca, família. Olha, mano. Eu sou Lemirão. Vou salvar o milhão. Caraca, mano. Olha, eu vou dizer pra vocês, mano. Que se não é o melhor. Até, olha. Eu nem sei o que eu tô falando, mano. Eu sei que eu tô arrepiado. Eu adoro. Eu adoro quando o Sete Minutos pega. E, mano, ele bota a alma do personagem na música. E daí tu vê. Nossa senhora. Tu vê a trajetória dele pela música. E é simplesmente sensacional, mano. Sensacional. A edição também do clipe ali, da música, da letra. Cara. Por isso que eu falo que o Sete Minutos... Mano, os caras são boda bagarai, mano. Não tem, não tem. E eles pegaram um personagem, o Mirio Togada. Mirio Togada. Que eu acho simplesmente sensacional. Muita gente falou, tipo... Ah, ele... Criou-se o debate, né? Entre o Midoriya... O Midoriya. O Deco, né? Que ele não deveria ser o eleito, né? Pelo All Might. Mas sim o Mirio. Daí todo mundo ficou, tipo... Cara, quando ele salvou a Eren. Nossa senhora, mano. Olha... Cara, eu já tava chorando, mano. Nesse episódio que ele... Mano... Não sei se eu posso dar spoiler aqui. Mas enfim, ele perdeu as individualidades. Ele tava tentando salvar ela com poder puro, mano. De força de vontade. E ser o herói com um sorriso no rosto. Então... Cara, pra mim é um dos melhores heróis do Boku no Hero. Um dos melhores personagens também. E é isso, gente. Não tenho o que dizer mais. A música tá incrível. Já tá na minha playlist, salvo aqui. Favoritos. Já vou ver por si. Eu acho que já deve estar no Spotify também, né? Então vamos lá pro Spotify, né, família? Lembrando que o Rap do Mirio vai estar na descrição aqui. Então pra vocês irem lá, assistirem. E curtirem tanto o conteúdo curtindo, mano. E vai entrar pra minha playlist, né? A gente não tem essa... Tipo... Já tá na minha playlist, mano. O Rap do Batman. Homem de Ferro e Arqueiro Verde. Também um dos meus favoritos. Rei dos Piratas. Nossa, do pack antigo aí. No pack 2. Enfim, já falei demais aqui. Galera, agora é um papo sério, mano. Realmente eu preciso da ajuda de vocês pra gente chegar aos 18 mil inscritos o quanto antes e tentar bater o desafio de 20 mil inscritos que eu vou fazer um cosplayzinho de Itador Yuji do Jujutsu Kaisen, né? Vou pintar o cabelo de rosa, fazer a barba, como eu falei no começo do vídeo. E se tu chegou até aqui, mano... Eu ia assinar o que tu gostou, né? Então, mano... Na moral, deixa teu like. Dá essa ajuda pro canal, mano. O teu like e a tua inscrição ajudam demais. Tu não tem noção do quanto ajuda, beleza? E é isso, mano. Espero que tu tenha gostado. Comenta uma palavra aleatória aqui. Qual o personagem favorito de Boku no Hero? Ou qual outro rap tu quer ver aqui? Um reactzinho, né? E lembrando que canal, vídeo todo dia. Então era isso. Já falei demais. Gabriel Rodrigues, tu é o cara. Sete minutos. Fobra, prima. Então deixa teu like. Valeu, valeu e fui! Ou melhor, plus ultra! E aí E aí E aí Vamos lá.